Música Rafaela Da GV, oi! Da GV, oi! Ricardo! Guardando o sinal do nosso árbitro, Joseph, que os confetidores são complementados. E a gente já está iniciando com as transformações. A categoria é até 75 quilos. Córdoba azul, Rafael Miguel, gladiadores de gizinho, e aí daí? Córdoba rebeiro, Ricardo, GV, Congonhas. Preparados? Que comece a luta! Que comece a luta! E aí? Amém. 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 E vai ficandoivolado. Não vai annatar, não vai annatar. Não vai annatar. Boa! Vamos tirar o banco, ok? Espera, estáШ community, boa. Vem Amém. Amém, vamos deixar o outro十amento. Vem Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.